Nesse vídeo eu vou te explicar o que que significa aquelas bolinhas que ficam lá em cima do seu iPhone. Você não tá lembrando que bolinha que é essa? Pontinho amarelo, pontinho verde, o que que significa isso? Vou te explicar agora. Vem aqui na tela do meu celular, deixa eu te lembrar primeiro o que que eu tô falando, né? Às vezes você não sabe nem o que que eu tô falando, mas aqui ó, vou te lembrar, ó. Primeira coisa, eu entrei aqui no meu Instagram, tá vendo essa bolinha verde que tem lá em cima, esse pontinho verde? O que que significa isso, Felipe? Às vezes esse pontinho tá vermelho, vermelhão. Às vezes esse pontinho tá verde, tá cor de abóbora, o que que é isso? É muito simples, pra você descobrir o que é isso, você vai abaixar a central de controle aqui, você vai clicar aqui em cima, ó. Olha que legal, pum, clicou aqui em cima, automaticamente você sabe o que significa cada pontinho. A bolinha amarela significa microfone, certo? A bolinha verde significa câmera, ou seja, o Instagram está usando a minha câmera e o sistema está usando o meu microfone. Ele mostra exatamente qual aplicativo está usando o que. Sabendo disso, você sabe, pô, será que, caramba, eu tô usando o microfone, mas por que que eu tô usando o microfone? Você vai lá na central de controle, de novo, vou mostrar, ó. Aí clica aqui em cima e você vê que tipo de aplicativo tá usando o microfone. Assim, você sabe a todo momento, se você tá usando a câmera, se você tá usando o microfone. Sabe aquele pessoal que fica com medo? Ai, tem alguém, alguém vai me ver aqui nessa câmera, alguém vai invadir. Aqui, ó, o seu próprio iPhone consegue te mostrar se realmente, de fato, a sua câmera tá funcionando, o seu microfone tá funcionando através dessa função aqui. Você sabia dessa? Se não sabia, a moral, clica em compartilhar, manda pra todos os seus amigos lá no WhatsApp. Nossa, a galera vai pirar. Outra coisa, já chama no like, é muito importante pra você o seu like, pra esse canal crescer ainda mais e a gente trazer ainda mais vídeo de dica como essa pra você aprender tudo sobre o mundo Apple. Valeu!